Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre restrição orçamentária, ilustrando alguns conceitos utilizando o Python. A gente vai utilizar aqui o NumPy MatBotlib e, particularmente, o nosso objetivo vai ser falar sobre restrições orçamentárias valhasianas. Então, restrições orçamentárias, aqueles casos mais simples, em que a gente tem que para o consumidor o preço de cada um dos bens é dado, a gente vai analisar um caso com dois bens, então x1 é a quantidade consumida do bem 1, x2 é a quantidade consumida do bem 2 e w é a renda do consumidor. Então, esse caso, que tem dois bens, preços dados, etc., é o caso mais simples, que é estudado na graduação, então, no curso básico de microeconomia 1, por exemplo. E, mesmo assim, ele é bem interessante, já permite que a gente fale um pouquinho sobre algumas coisas. Então, primeiro, vamos falar sobre o desenho da restrição orçamentária, no plano de interesse. Aqui, no caso, a gente representa a restrição orçamentária no plano x1 por x2. Então, a gente tem x1 no eixo x, x2 no eixo y, e a gente está olhando, então, olha, qual que é o limite que nós temos de consumo de um dos bens, ou apenas de um dos bens, apenas do outro bem, ou um pouquinho de cada bem, dado a renda que a gente tem, dado o preço de cada um desses bens. Quando a gente vai desenhar nesse plano x1 por x2, a gente tem que isolar x2 na expressão. Então, a gente está colocando aqui essa mesma restrição orçamentária, escrita desse jeito, para mostrar, nesse plano x1 por x2, qual é o intercepto dessa reta e qual é a inclinação dessa reta. E, aqui no intercepto da inclinação, a gente tem duas intuições que são bem importantes quando a gente fala de restrição orçamentária. Com p1 e p2 constantes, lembrando que tanto p1 quanto p2 devem ser positivos, a gente observa aqui que w, quanto maior o valor de w, maior, por exemplo, o valor de x2. Então, quanto maior a renda que nós temos, com preços constantes, maior a quantidade de bens que nós podemos consumir. Por outro lado, aqui a inclinação, a gente consegue observar aqui, no plano x1 por x2, que dado que os preços são positivos, essa inclinação é negativa. O que quer dizer, com a renda constante, quanto mais do bens x2 que nós, aliás, quanto mais do bens x1 que nós compramos, menos do bens x2 nós podemos comprar sem estourar essa nossa restrição orçamentária. Então, é toda aquela questão de escassez que, no caso, nós costumamos falar. O consumidor, ele tem uma escassez de recursos, ele não pode comprar x1, me desculpe, ele não pode comprar o bens 1 e o bens 2 infinitamente. Ele está limitado pelos preços e pela quantidade de dinheiro que ele tem. Então, uma renda W qualquer, por exemplo. E aqui, o que nós vamos fazer é definir alguns exemplos numéricos para ilustrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma renda W no valor de 100 e que os dois preços, eles vão ser inicialmente no valor de 5. E aqui, o que a gente vai fazer no caso? Bom, a gente vai definir, então, quais são os valores mínimos e máximos que o consumidor, ele pode consumir de cada um dos bens. O valor mínimo, obviamente, é zero. Ele simplesmente pode não querer consumir o bem. O valor máximo, se ele consome toda a renda dele naquele bem, vai ser igual a W dividido por P1, por PI, melhor falando. Então, se ele decide consumir toda a renda dele no bem 1, então, a quantidade máxima que ele consegue comprar do bem 1, então, esse x1 max, é igual a W dividido por P1. E, similarmente, a quantidade máxima que ele consegue consumir do bem 2, dado por x2 max, é igual a W dividido por P2. Então, essa é a intuição de por que nós estamos utilizando esses valores. Aqui, uma coisa importante também, é que, se você for observar aqui, x2 igual a W dividido por P2. Então, W dividido por P2 é esse x2 max. Isso aqui é um intercepto no plano x1 por x2. E, similarmente, W dividido por P1 vai indicar, no caso, onde a reta orçamentária vai cortar o eixo x, então, o eixo x1, onde estamos representando o valor de x1, e dar a quantidade máxima, no caso, que é consumida pelo bem 1 e pelo bem 2. E o que nós vamos fazer? Esse x2 aqui, a gente ainda não vai utilizar. A gente vai construir aqui um espaço linear, utilizando esse np.leanspace, que ele vai ser um espaço, no caso, que o valor mínimo é x1, o valor máximo é x1min, o valor máximo dele é x1max, e ele tem 100 observações. Então, a gente vai construir, essencialmente, um vetor de quantidade consumida do bem 1, e a partir desse vetor de quantidade consumida do bem 2, a gente vai ver também o quanto que do bem 2 é possível consumir, dado o nível de preços, dado o nível de renda do consumidor, dado o consumo que ele tem do bem 1. E a gente vai desenhar, então, no plano x1 e x2, aqui, utilizando esse xplot, então, x1 e x2, e a gente vai representar em azul, e a gente vai ter, então, a nossa reta tradicional orçamentária. Então, aqui a gente observa, olha, dado o nível de preços e dado o nível de renda, quantidade máxima que ele consegue consumir do bem 1 é 20, quantidade máxima do bem 2 que ele consegue consumir é 20, se ele consome apenas de um desses bens, mas se ele consome um pouquinho de cada bem, ele está sujeito a essa restrição. Então, lembrando, o nosso conjunto orçamentário é aquilo que está entre a origem, que a gente não consegue ver, não vai ser exatamente aqui no cantinho do desenho, mas é tudo que está entre a origem, no caso, e essa reta azul. Então, essa aqui é a reta orçamentária. Todo esse triângulozinho que está aqui representa aquilo que o consumidor pode consumir aqui na reta, se ele quiser esgotar a sua renda, consumindo os bens, e aqui no interior, caso ele queira consumir os bens, mas não queira esgotar a renda, por exemplo. Essa é a nossa reta orçamentária tradicional, e aqui o que nós vamos fazer agora é falar um pouquinho sobre estáticas comparativas. Então, a gente vai mudar alguma coisa, alguma variável dessa equação, e a gente vai ver o que acontece com a reta orçamentária, consequentemente, o que acontece com o conjunto orçamentário como um todo. E, particularmente, a gente tem três variáveis, então, renda, p1 e p2. E a gente vai alterar desses valores iniciais que nós colocamos, vamos alterar uma dessas variáveis e vamos ver, essencialmente, o que acontece com a reta orçamentária. e com o conjunto orçamentário. O primeiro experimento é de um aumento na renda. A gente vai aumentar a renda de 100 para 150. A gente vai fazer um espaço linear de maneira parecida, e um novo valor de x2 que é possível consumir com essa nova restrição orçamentária. Opa! Então, a gente tem esse resultado aqui. Graficamente, o que a gente consegue ver é que a reta orçamentária se desloca para a direita. Se a gente for olhar aqui os leixos, a gente está vendo que, antigamente, a quantidade máxima de B1 e de B2 que a gente podia consumir era 20 de cada um, agora é 30. O que isso indica também para a gente é que o conjunto orçamentário, agora ele tem mais uma alhazinha aqui, que não existia antes desse conjunto orçamentário antigo. Então, o conjunto orçamentário se expandiu também. Isso indica que existe uma possibilidade de cestas serem consumidas que não estavam disponíveis antes, para o consumidor, nesse nível de renda e de preços. Então, a gente pode pegar essa cesta, por exemplo, 25, aliás, 5 e 20. 5 do B1, 20 do B2. Anteriormente, para o consumidor, essa era uma cesta que não estava disponível, porque ele não conseguia comprar, dado o seu nível de renda e dado os preços que ele observava. Agora, com esse novo nível de renda que ele tem, ele consegue consumir essa cesta e não esbota a renda dele. Agora, o que a gente vai ver é um experimento que nós vamos ter um aumento comum em ambos os preços. Então, o preço original era 5, o preço do Gora de cada um dos bens vai para 7,5. E a gente vai ver, essencialmente, agora o que vai acontecer com a retorçamentária e com o conjunto orçamentário. Nós temos aqui. Então, a gente consegue observar que se os dois preços mudam de forma igual, a reta está se deslocando para a esquerda, aqui no plano. Agora, a quantidade máxima que é possível comprar é uma coisa que é entre 15 e 12,5. Como eu não fiz a conta, só coloquei aqui o valor, eu não sei exatamente que número que é, mas isso também não importa. Então, aqui a ideia é que o conjunto orçamentário se reduziu. Existiam cestas que antes estavam disponíveis para serem consumidas e que agora não estão mais disponíveis nesse novo nível de preços que a economia apresenta. O que é possível observar é que o deslocamento não vai mudar a inclinação, ele está mudando o intercepto. Mas o que a gente falou anteriormente, se você se lembrar aqui, peço desculpas, que essencialmente P2 e P1 sobre P2, principalmente aqui, P1 sobre P2, eles representam a inclinação da reta no eixo x1 por x2. Só que é que observa que se a mudança dos dois é igual, isso equivale a estar multiplicando tanto P1 quanto P2 por uma constante alfa qualquer. Então, se eu estou multiplicando o numerador, deixa eu mostrar aqui, por alfa. E se eu estou multiplicando o denominador também por alfa, alfa em cima e alfa embaixo, não vai alterar. Então, aqui, portanto, a inclinação não vai mudar. O que vai mudar aqui no caso seria aqui. Estou multiplicando no caso essa expressão que dava o intercepto por uma constante alfa. Mas observe que dividir isso daqui por alfa equivale a mais ou menos também, vou mudar aqui agora como está escrito, equivale a dividir a renda por alfa. Então, na prática, o efeito acaba sendo, graficamente, bastante similar a de uma mudança na renda. Então, não vai ter diferença. Então, aqui no caso, a gente consegue observar que não tem diferença do gráfico entre essa situação em que eu altero os dois preços de forma igual com a situação em que eu altero a renda. Então, naturalmente, o que a gente vai ver agora, uma estática comparativa, é que nós vamos aumentar apenas um preço. E quando a gente aumenta o preço, então, até pela expressão que eu acabei de colocar aqui em cima, o que espera que aconteça é que nós tenhamos uma alteração na inclinação dessa reta. Então, vamos rodar aqui, o experimento é bem parecido. E é o que a gente observa. Então, aqui, observa também que como houve um aumento do preço, a reta orçamentária foi deslocada para a esquerda nesse plano x1 por x2. Só que agora não teve simplesmente um deslocamento para a esquerda, igual teve esse aqui em cima. A gente observa que meio que a reta girou. A gente observa que aqui continua sendo o mesmo ponto de intercepto. Por quê? Porque aqui o consumidor está consumindo apenas o Ben2, ele não consome do Ben1. Como ele consome apenas o Ben2 nesse caso, então, um aumento do preço do Ben1 não afeta a decisão dele. Mas se ele quer consumir um pouquinho do Ben1 e um pouquinho do Ben2, então, agora ele consegue consumir menos. No limite, antes ele conseguia consumir 20 unidades do Ben1 se ele consumir apenas o Ben1. Agora ele consegue consumir apenas 10. Então, aqui repara que aqui a reta orçamentária continua cruzando o eixo y no mesmo lugar que cruzava antes, mas aqui o lugar onde ela cruza o eixo x se alterou. Naturalmente, nesse aumento do preço, se fosse no preço do Ben2 e não no preço do Ben1, o inverso iria acontecer. Então, é o que a gente vê aqui. Aqui a gente observa que continua cruzando o eixo x no mesmo lugar que antes, mas agora cruza o eixo y em outro lugar. Aqui eu acho que eu mentei para 20, não para 10. Então, não ficou exatamente igual. Deixa eu colocar aqui. E a gente vê, então, a reta de uma maneira similar ao que nós vimos anteriormente. Em ambos os casos, deixa eu voltar aqui para o caso original. Em ambos os casos, o que a gente observa? A gente observa que houve uma diminuição do conjunto orçamentário da mesma forma. Então, toda essa área aqui, entre a retorçamentária antiga e a retorçamentária nova, eram cestas que estavam disponíveis antes, que não estão disponíveis para consumo nesse momento, com essa nova situação de preços. Uma outra situação de interesse é quando nós temos mudanças nos dois preços, mas essas mudanças são diferentes. Então, por exemplo, o preço do Ben1 aumentou para 7,5 e o preço do Ben2 diminuiu para 3. Isso ocorre, muitas vezes, em situações que nós podemos estudar de taxação de bens. Então, existe um preço que, de repente, o consumidor paga, que é um pouco maior do que era originalmente, porque um bem recebeu uma certa taxação e o outro bem recebeu uma outra taxação. Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, que o Ben1 foi taxado e o Ben2 recebeu um subsídio, uma parte dessa taxação e desse subsídio, meio que eles são repassados no preço para o consumidor, ou por conta disso, existe aumento do preço do Ben1 e redução do preço do Ben2. Então, a gente vai construir um espaço similar e a gente vai observar, opa, a gente vai observar aqui o que acontece nesse caso. Então, primeiro, a gente consegue ver que teve uma mudança no intercepto, uma mudança também onde cruza a reta o eixo X, nos dois casos, tanto no eixo Y quanto no eixo X, também teve uma mudança na inclinação. Então, altera bastante a restrição orçamentária. Aqui uma coisa importante se destacar é o que acontece com o cogito orçamentário em a gente vê que, por um lado, aqui, houve um aumento nessa regiãozinha aqui de cestas de consumo, que anteriormente o consumidor não poderia consumir, que agora ele consegue, porque o preço do Ben2 diminuiu. Então, em parte aqui da restrição orçamentária, a gente vê que houve uma expansão do cogito orçamentário em uma parte dela. Aqui, por outro lado, eram cestas que estavam disponíveis para consumo sob restrição orçamentária antiga, que não estão mais. Então, aqui, houve, no caso, uma redução do cogito orçamentário. No caso, aqui é um pouco mais difícil de falar se o cogito orçamentário como um todo cresceu ou se ele diminuiu, simplesmente olhando graficamente. O que é o importante aqui? Quando você tem um aumento de um preço, os dois preços aumentando de forma diferente, um preço aumentando e um outro preço diminuindo, por exemplo, aqui no caso nós vamos ter tanto mudança no intercepto e também onde cruzou o eixo X, quanto na inclinação da reta. E se você tem um aumento e uma redução de preço, então isso tem um efeito que, a princípio, ele é dúbio sobre o conjunto orçamentário como um todo. depende do que aconteceu, como que era o preço original e como é o preço final de cada um desses bens. Então, a gente pode ter aqui, aqui espera-se, que como teve uma redução de R$2,00, por exemplo, e aqui é um aumento de R$2,50, então o cogito orçamentário provavelmente diminuiu nesse caso. Mas, dependendo do preço inicial, dependendo do preço final, qualquer coisa, a princípio, pode acontecer. Mas, com isso, a gente falou um pouco sobre a recessão orçamentária, de modo que ficamos por aqui. Obrigado.